E aí pessoal, beleza? Sou o Gabriel, tô aqui de novo né, pra dar mais uma dica pra você aí que tá abrindo o seu negócio São dicas importantes, dicas valiosas que você precisa né, pra abrir aí o seu negócio, pra você que tá abrindo o seu negócio Bom, qual documentação você precisa pra abrir a sua loja? Tu vai abrir uma loja, você precisa de uma documentação, você vai abrir aí um ponto comercial de comida, você precisa de documentação Então pra tudo você precisa de documentação pra você funcionar Basicamente aqui na loja, na loja onde eu trabalho, as pessoas né, que entram pra comprar, elas compram os produtos E automaticamente a gente tem que emitir uma nota fiscal, essa é a regra pra todas as lojas, pra todo ponto comercial Mas quem tá começando não dá conta de ficar emitindo nota fiscal, porque em cima de cada produto você paga imposto E agora tem um programa chamado e-mail, é um site e-mail do micro e pequeno empreendedor Quando você faz o cadastro lá, é o pontapé inicial pra você começar a registrar a sua empresa Lá você registra a sua empresa, você se tiver algum funcionário, você registra lá também né, como funcionário da sua empresa Você vai ter a documentação provisória pra o funcionamento da sua empresa Depois de um certo tempo, essa documentação provisória, ela fica como documentação definitiva Lá nesse e-mail você abre o seu CNPJ da empresa, a sua inscrição estadual Então basicamente pessoal, no site e-mail do micro ou pequeno empreendedor, você consegue fazer tudo isso aí Agora na sua cidade, se tiver a junta comercial, você pode se dirigir até a junta comercial da sua cidade Pra você resolver essa questão da papelada, porque vai depender muito do ponto comercial que você quer abrir E aqui eu tô falando de uma loja de roupa Eu basicamente, eu procurei um contador Eu fui lá e falei assim, ó, eu tô abrindo uma loja de roupa Nessa loja de roupa eu vou vender roupa, vou vender acessório e tal, vou buscar fora, vou vender lá E ele falou assim, ó, bom, você vai precisar dessa documentação, vai precisar dessa, vai precisar daquela Eu vou fazer tudo pra você só me pagar a mão de obra Eu falei assim, beleza, então, quando eu fui lá, ele me deu aquele bolo de papel Eu paguei a ele e agora todo mês eu pago em INSS por conta própria Porque se fosse por mim, eu não saberia fazer essa papelada pra me tirar Então, o conselho que eu dou pra você que tá iniciando hoje E que não leva jeito pra mexer nesse negócio de papelada pelo computador Procura um contador da sua confiança Explique pra ele a situação que você está Ele vai cadastrar a sua loja Ele vai registrar a sua loja Você vai ter um número de pessoa jurídica Você vai começar a ser pessoa jurídica no mercado E a partir daí, você vai começar a operar como lojista Registrado, com inscrição estadual Pagando os impostos em que são bem pequenos pra mim Que pequeno empreendedor E você vai poder operar livremente E com o seu comércio livre, sem nenhum problema Bom, esse é o conselho Esse é o... respondendo aí o título do vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o dedo no like Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo Falou, pessoal!